Eu sou o Mirandinho abrindo mais um vídeo pra vocês Galera, correria total Tô indo pra Pensacovana, ver se consegui descarregar hoje E parei pra bacer que tá sem diz, não anda né Vou mostrar pra vocês minha carguinha aqui Ganhou esse vídeo meu, é um vídeo depois que eu peguei o senhorzinho de idade lá Tô enchendo aqui os dois tanques Você tem mangueiras do dois lados aqui, né Não sei como é que é no Brasil, não lembro, tá vendo? Mangueiras do dois lados, ó Uma bomba só, mangueiras do dois lados Aqui é minha carguinha, ó Uma carguinha muito bonita, baixinha, quadradinha Porém muito perigosa, tudo marrado com corrente, ó Tudo com corrente Porque é chapa de aço, cara Uma chapa muito perigosa Tá vendo? Olhando assim, é uma carga boa Detalhe, hein? No bitru que leva essa carga no Brasil Que eu não tô aqui com vinte e poucos mil quilos Eu já levei no meu truquinho, que era câmera fria Que eu trazia calcário lá de Barroso, de Minas Gerais Já cheguei a trazer vinte e três mil quilos É a carga que eu tenho aqui, vinte e três mil quilos Já levei num truquinho que era simples, não era... Não era bitruque, não E pagando bem, viu, cara? Acho que três dólares a milha parece que é Correria total Enquanto eu abasteci o caminhão Aqui tá minha geladeirinha, né? Que vocês sabem que eu tenho geladeira Tá vazia, que tá chegando final de semana, galera Sexta-feira hoje, mas aqui Quem tem uma esposa maravilhosa Não fica com fome Tá vendo? Carninha de porco, arroz e feijão, cara Muito obrigado Quem não segue a minha esposa aí Ana Landin Ana Landin no YouTube Vídeo todos os dias pra vocês também, galera Tá? E... Só alegria, viu? Comidinha da esposa Eu trago cinco, seis marmitas Dá pra semana E daí à noite eu como só um lanche Alguma coisinha, sabe? Aqui tá o bruto por dentro, ó Tem um saco de água aqui Meu chinelo ali E correria, cara Correria total, tá? Caminhão é enorme, cara Dá pra vocês ficarem a mão pra cima aí Não alcança Caminhão muito gostoso Confortável Beleza, cara? Vamos seguir viagem, então Vamos entrar num túnel Debaixo daquela montanha, cara Tá vendo? Pra não fazer uma estrada Muito subida e muito descida Pra subir a montanha Tem um túnel Nós vamos atravessar A entrada de um lado da montanha ali E sair lá do outro, cara Que coisa incrível, viu, cara? Não sei quantos quilômetros dá o túnel Mas é... Muito bonito É topinho Do dois que vai E do outro lado que vai Que vem Olha as montanhas aí, ó Não tem como passar a montanha Então fizeram um túnel ali Pra acompanhar comigo aí Vindo, cara Vamos entrar no túnel Tá vendo? Uma montanha Enorme Vamos lá comigo, ó Duas E do outro lado lá Dois que vem E aqui duas que vai, ó Tá vendo? Aô... Chona Do Boiás É... Pura fazenda aqui, tá vendo? Um brincador pequeno, ó E olha a vista, cara As montanhas É lindo, cara Tudo aqui, ó Tá vendo? Olha aqui Pra onde vai tem montanha Estado de Pensilvânia, né? Pura montanha Que espetáculo, cara Que espetáculo da natureza, né, cara? Parecendo uma pirâmide, ó Parece uma pirâmide, cara Aqui já não vem muita fazenda, não Porque já é montanha, né? Ali atrás sim é uma plantação Mas não é coisa grande Porque... É muita montanha, aí, ó Limite de velocidade Aqui é 120 por hora, cara Caminhão, carro 120 por hora Aí vocês falam Caminhão pode andar na esquerda Não, cara Só na direita Mas se fazer uma atrapassagem Aí de boa Estranho muito bem mais É ruim ser com o meu de lixo, ó É muito ruim Ficar mostrando muita imagem, né? Mas não tem como não mostrar Umas montanhas dessas aqui, cara Olha que top Pô, as gasolinas Tem banho ali pra tomar banho Tudo de graça ali Não precisa nem abastecer Pra tomar banho E olha as montanhas, cara Tá vendo? Pra não dar de cara com a montanha Eles fazem a curva ali Acompanhando a montanha Aqui não tem o túnel Só se tiver lá na frente Aí Tá tudo cercado de montanha, cara Aí É lindo, viu? Ó Quatro pistas que vai Duas que vem E não tem trânsito, cara Aqui é Pensilvânia Olha que coisa linda As árvores Folha já era, ó Frio Semana que vem Previsão de muita neve Muita neve pra nós aqui, cara Mágica, cara Vou ter que filmar um pouquinho aqui também, cara Olha Que coisa linda, cara Um monte de casa É a cidade aí, ó Cidade no meio da grota aí Tá vendo? As casinhas aí, ó As antigas Cidade antiga aí, ó Tipo uma favela ali Aquele contêiner, ó Casinha de contêiner Isso aí é coisa de bem Bairro pobre, sabe? Aqui em Pensilvânia Onde eu tô aqui É matão, cara Aqui Tá vendo? Aqui é uma cidadezinha bem humilde Bem No meio do nada aqui, cara Aí Vou lembrando aqui Vou tirando a dúvida de vocês, tá? Deixa eu tirar alguma dúvida aqui Média Média de diesel consumido no caminhão Ninguém pede Patrão nenhum tá nem aí Ninguém pede média de diesel, não Se bobear os patrões Nem sabe quanto você tá gastando de diesel Aqui ninguém pede média de diesel Você pode andar do jeito que você quiser Nas montanhas que nós sobe arrepiando Perguntando se pode levar Aqui esse caminhão do leilão Que eu fiz um vídeo no leilão Quem não foi ver Então olhado aí o vídeo do leilão Aqui lá tudo verdade Caminhão com quatro, seis anos de uso Saindo por vinte mil dólares Quinze mil dólares Verdade Então perguntando se pode levar pro Brasil Cara Você pode comprar aqui Pode levar O Estados Unidos não vai se importar Porque a galera de outros países aí leva Da Bolívia Só que o problema é o nosso país Cara É o nosso político A hora que você descer um carro usado aí Ou um caminhão usado Rapaz Vocês vão te arrebentar no mês Vão te cobrar Trezentos por cento Quinhentos por cento Tá bom Aqui você pode comprar e levar O problema é aí Porque pra Bolívia Você leva pro Chile Vê esse caminhão bonito Igual o meu aí Do Chile Andando no Brasil De vez em quando Lá pode cara Tá Vocês que estão me perguntando aqui Sobre quebra-mola Cara Aqui Pra falar que não existe quebra-mola Existe dentro de condomínio Alguns condomínios Tem aqueles bem pequenininhos Sabe Bem pequenininhos Baixinhos Que é pra galera não correr Dentro dos condomínios Sabe Mas na rua Não tem quebra-mola não Galera Não tem não Aqui já é o raio Tá vendo a placa aqui Bem vindo ao raio Olha que top Aqui já Daqui pra lá Já começa a ficar mais plano Começa a querer Acabar as montanhas Só que daí O frio aumenta Porque aqui Você atravessa o raio Aí atravessa Michigan Daí já é Canadá Então o Canadá Aqui você andar Cinco horinhas pra frente Aqui Seis horinhas pra frente Já tá dentro do Canadá Galera Tá perto aqui Então aqui é bem mais frio Viu Caminhão cara Vocês acreditam? Tem balança cara Pra você andar Na rodovia de Ohio Quando você vai entrar no pedágio Tem balança no chão Quanto mais pesado Mais pedágio você paga É incrível né cara Não vamos falar a verdade Que é incrível Se você andar leve Você paga menos pedágio Se andar carregado Você paga mais cara Vocês viram que eu vim Pela rodovia pedagiada Que eu comentei no vídeo né Eu gastei 200 dólares De pedágio Que eu não pagaria Pelo outro lado Mas isso pode adiantar Pra mim carregar Pra ir pra casa Entendendo? Pra mim ir pra casa né Só que mesmo assim galera Fecha 4 horas lá ó Olha aqui A hora de chegada minha Tá faltando Meia horinha pra eu chegar lá Vou ter que mostrar pra vocês Olha que cidadezinha Coisa mais linda aqui em Ohio Que eu vou descarregar cara Onde eu vou descarregar Tá uma milha daqui Tá um quilômetro e meio Daqui mais ou menos né Olha que coisa linda Isso aqui é o centro da cidade Cara olha aí Aqui todo mundo conhece Todo mundo Cidadinha muito pequenininha Aqui em Ohio Olha aí Bonito né cara Ah o trem vai passar lá Tá vendo a luz do trem Piscando aqui cara Tá dizendo que o trem Vai passar por isso Parou tudo cara Tem um pedestre Quando o pedestre vai passar Ele aperta o botão Nessa praquinha E fica piscando também Então ele tá piscando Mas aqui é por causa do Será que é o trem Ou é Vamos ver se é o trem Ou é só a gente Tá passando lá Cheguei na empresa O caminhão tá ali Tô chegando na empresa aqui ó Esqueci a máscara Vamos ver se vai mandar Voltar a máscara A porta da esperança Galera 5h15 A outra companhia Ia me esperar até as 5h Pra carregar Tá meia hora aqui lá Então já viu né galera Voando baixo Partiu Depois daí Quando fala assim Que a pessoa consegue Você fala Ah o cara tem sorte Não é sorte É correr atrás Tá Olha aqui Tá vendo a hora Que eu vou chegar lá Essa daqui ó 5h48 Fecha as 6h lá Fecha as 6h Não deu tempo Nem de ir no manheiro ali Eu tô roxando o bambu Aqui galera Tô roxa ó O limite é 60 Eu tô em 63 Tava em 65 agora Então Aí a Eu não parei pra comer Aí outro dia Outro dia eu não Deixa eu ver onde eu vou aqui Outro dia não deu tempo De eu tomar banho né cara Aí o cara comentou Nos comentários lá Um minuto pra Tirar roupa Um minuto pra ensabuar Um minuto pra enxaguar Não dá tempo Aqui pra mim ó Eu tô aqui Pra mim não pôs gasolina agora Eu tenho que sair fora Cara Entendeu Aqui não é igual no Brasil Que você sai Tá aqui no meio da grama Aqui tem um posto Não Aqui ó Você tem que pegar a saída Dar um contorno Você perde no mínimo Um dia eu vou marcar Pra vocês ver No mínimo Pra ir num pôs de gasolina aqui Só pra sair E depois pra você sair Na rodovia de volta No mínimo é 30 minutos Aí você Põe a mais 30 Pro banho uma hora É correria galera E se eu não carregar aqui Eu não vou pra casa Eu vou deixar vocês saber aqui Se eu não carregar Eu não vou pra casa Tá entendendo Então é questão de Dez minutos aqui Dez minutos Eu perco a carga Pra ir pra casa Eu vou ter que passar Sábado e domingo Aqui no meio do No meio de Ohio Galera Cheguei atrasado Acho que tá Eu tremei um rolo O cara veio Eu esqueci de gravar Esqueci de gravar tudo O cara veio aqui Não sei não Se eu não vou ter Que dar um café pra ele Ele ficou bravo Porque eu entrei Na contramão aqui Mas eu entrei Que nem um foguete Faltava um minuto E eu entrei pra dentro Pá Tu é aqui Eu tenho que entrar Em outro portão Eu falei não Isso aí esquenta a cabeça Eu tô ré O negócio é eu carregar Pra casa Aí pedi por favor Que eu não moro aqui Eu moro na Flórida Dei uma chorada Rapaz Acho claro pra me carregar Se carregar Eu acertei na loteria esportiva Na agonia Que eu tava atrasado Faltando um minuto Eu entrei e invadi aqui Só que não é aqui Invadi pra garantir Cheguei faltando um minuto Agora eu tenho que dar ré Tem que dar um ré Em L aqui Vai me carregar Vai me carregar Onde eu tava galera E o tanto que eu tô dando ré aqui Tá vendo Eu invadi lá Falei não Vou ter que carregar Cheguei faltando um minuto E se eu não faço isso Eu acho que eu não carrego O cara ligou pro patrão Dele tem outra carga Eu vou jogar outra carga Entendeu A minha tá com problema na nota Vou pegar outra Vou pegar outra Vou pegar outra Vou sair de ré Lá na rua Pensando no frio Que tá aqui galera Pensando no frio E eu dando ré aqui Cara Tá uns 500 metros de ré aqui Eu tinha entrado No outro lado do build Do prédio O prédio chama Builds E agora ele mandou Vim desse lado Eu tava na firma certa Só que eu entrei No lugar errado Mas já consertei Tô vindo aqui Que coisa A tarde lá Eu tava suando Que agora tá um frio De rebentar Um frio de rachar Aí galera Tô amarrando Tô amarrando ainda Tá vendo A carguinha boa Que não precisa de lona Não precisa tarpe Mas vou Bastante scrap Porque tem que cuidar Né galera Vocês vão até aprender Os nomes já da cinta É scrap que chama isso aí Beleza Aqui eu vou dar um Vou dar uma laçada Nessa aqui Que eu não marrei ainda Tô acabando aqui Pra Vero Beach Beleza Vero Beach Fica do ladinho Desse lado da Fabinha Lopes Pra quem não segue Fabinha Lopes no Youtube Fabinha Lopes Viu Coloca aí Amiga nossa Gente boa Muito frio galera Frio 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 Só que trabalhando Se esquenta um pouco Mas tá um vento De cortar aqui Hoje Eu carreguei Andei 800 km 800 km Descarreguei Andei uma hora Até aqui Carreguei Aí o cara fala assim O Paulo tem sorte O Paulo não tem sorte não O Paulo trabalha Tá bom O Paulo trabalha Eu sempre fui assim galera Isso aqui não é só hoje não Sempre trabalhei assim na minha vida Não tô querendo me engavar não Mas é assim o batidão da lata Quando eu tinha a construção De carpintaria aqui Eu trabalhava todo domingo Sábado e domingo Vocês Olha o bruto aqui Tá ligado Porque o arquinho tá ligado Muito frio Aí Toda amarradinha Tá vendo Passei uma antes aqui Por que que essa cinta virada Porque isso aqui tem que passar por dentro aqui Não pode passar por fora Pra passar por dentro tem que virar A outra igual Beleza Aí Painel solar Isso aqui é a mesma coisa que eu levei Duas viagens aí já Só que aqui eu tô no estádio Ohio Aqui as duas que eu levei Eu levei do estádio Indiana Tá bom galera Paulo não tem sorte Nunca tive sorte Eu trabalho Se gostaram do vídeo Se inscreva No meu canal Ajuda a divulgar Não tomei banho ontem E hoje ainda não Agora eu vou pra um posto Tomar banho Que eu tô precisando Ah porque eu não tomo banho Um minuto de tomar banho Não Até sair E ir lá no banheiro E voltar na rodovia É mais de uma hora Tá bom galera Agora Tô tranquilo Arrebentei a boca do balão Essa semana hein galera Eu acho que eu rodei Beirando uns seis mil quilômetros Aí Tá bom Vem galera Saí do banheiro Tô bonito hein Ah eu não tô tirando a barba Porque eu tô participando Daquele Daquele jogo da barba lá Viu galera Participando do jogo da barba galera Então eu vou ter que deixar a barba crescer tá É por uma boa causa Beleza Tem no meu vídeo aí Você vai ver um símbolo lá Jogo da barba É pra Pra ajudar a instituição De paridade tá Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Aciona o sininho Compartilha o meu vídeo aí galera Nós estamos crescendo juntos hein Beleza É nóis Vídeo todo dia pra você aí Diversificado De loja e de tudo E foi E foi Vídeo todo dia Vídeo todo dia É nóis Vídeo todo dia Vídeo todo Teach